Eu vou mais uma vez, vou iniciar a gravação aqui, e vou trazer aqui novamente o modelo do TCC2, para apresentar para vocês sobre o modelo do TCC2 e o que vocês terão que desenvolver o TCC2. Esse é o modelo do TCC2, esse é o modelo que está lá no AVA, que é o modelo do TCC2. Bom, aqui o aluno tem que entender que o TCC2 é a continuação do projeto de pesquisa, logo é importante que você tenha, que você mantenha o tema escuro e aprovado anteriormente, ou seja, o que foi feito lá no TCC1, tá? Essa é a capa contra capa, página de rosto, dedicação ao trabalho, agradecimentos, tá? Epígrafe, sobrenome, nome do prenome do autor, resumo, tá? Aqui, onde está o sobrenome, é que você vai colocar o seu, sobrenome, ao nome, o título do trabalho tem que vir em negrito e o subtítulo sem que seja em negrito e o ano de realização, que é 2021. O número total de folhas contando a partir do trabalho, da introdução. Começa a contar a partir da introdução, tá? até lá no referencial, até as referências, você conta a partir da introdução. Coloca aqui a graduação, o nome do curso, a Anguera, faculdade Anguera de Campinas, unidade 4, Campinas, ano 2021. E aí, você vai escrever o seu resumo, tá? Ó, o que que é o resumo? Consiste em texto condensado ao trabalho de forma clara e objetiva, enfatizando os pontos mais relevantes como natureza do problema estudado, objetivo geral, metodologia utilizada, principais considerações finais sobre a pesquisa, tá? de forma que o leitor tenha ideia do todo o trabalho, deverá conter entre 150 e 500 palavras. E é escrito em um único parágrafo, sem citações, ilustrações ou símbolos, espaçamento simples e sem recuo na primeira linha. Logo abaixo dessa situação, você vai colocar as palavras, cinco palavras-chave que estão lá na sua metodologia do TCC 1. Só que o resumo para fazer agora? Não, não é agora. Tá? Não é agora. Resumo não é agora. Abstract agora? Também não é agora. Tá? E aí, vem para as listas de ilustrações, que são as listas de figuras. Se eu colocar uma figura, a primeira figura do meu trabalho, eu vou trazer um outro trabalho, vou trazer um trabalho de exemplo aqui. Aqui vai ser o título da figura e a página que está o meu, a minha figura. Aqui onde está esse amarelo, eu tenho que apagar esse amarelo aqui, ó. Tem que dar um delete aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Tá? Tenho tabela no meu trabalho? Se tiver tabela, a mesma coisa. Se não tiver tabela, limpa essa página. Aqui no lista de quadro, se tiver quadro, eu coloco. Caso contrário, limpo essa página. Lista de abreviaturas e siglas. Posso manter? Pode. E se tiver mais listas e siglas, acrescenta aqui, em meio a essas listas aqui. Ok? Aí eu sempre falo para o aluno, pelo amor de Deus, não apague o sumário. O sumário original do água, mantenha ele. Aí eu falo para o aluno, apague todos esses amarelão que está aqui embaixo, ó. Apague tudo isso aqui, ó. Apague isso. E deixe o sumário dessa forma. Tá? E deixe o sumário dessa forma. E aí começa a introdução, que é o que vocês vão definir agora. Então, ó. A introdução deve ter de cinco a seis parágrafos bem elaborados, escrevendo de uma maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com menos de quatro ou cinco linhas. Tá? É isso que tem que ser feito na introdução. O primeiro parágrafo, que é que você vai escrever no seu primeiro parágrafo. Deverá contextualizar o tema previamente aprovado em projeto. A partir do segundo parágrafo, você deverá desenvolver a justificativa. Onde mostrará a importância do seu TCC 1. No terceiro parágrafo, você deverá apresentar o problema de pesquisa, que ele foi definido lá no TCC 1. No quarto parágrafo, você deverá apresentar o objetivo geral e os objetivos específicos, que estão lá no TCC 1. E o último parágrafo é a metodologia. Seu trabalho é uma de revisão bibliográfica qualitativa. E aí você vai desenvolver o seu trabalho. Começando com o primeiro título do capítulo. Quem é o meu primeiro título do meu capítulo? É o meu primeiro objetivo específico? Que eu desenvolvi lá no TCC 1? Ou que eu desenvolvi na minha fundamentação teórica? Não utilize. Elaboramos, elaborei. Deve-se dizer, elaborou-se. Foi elaborado. Então, procure utilizar sempre na terceira pessoa, não na primeira pessoa. O itálico deve ser utilizado em termos apresentados em língua estrangeira. Então, quando tem uma língua estrangeira, tem que colocar o texto em itálico. E aqui está, ó. Como você deve utilizar. Então, o título do item é o primeiro. Ele vem em negrito. Recuo à esquerda 00. Depois vem o subtítulo do item. Ele vem à esquerda com 05. Depois vem, se tiver, o subtítulo do subtítulo do item. A esquerda, 1,0. É dessa forma que você vai desenvolver no seu TCC 2. Aqui, se eu tenho figuras, se eu colocar figuras no meu trabalho. Então, vamos imaginar que aqui seria a figura 1. Então, figura 1. Esse com negrito aqui, é o que está dizendo o seguinte. Que o texto figura 1, ele é em negrito. Qual é o texto? Isso aqui, ó. Certo? E a fonte, ela vem embaixo aqui, ó. Arial 10. Fonte Arial 10. Só a palavra fonte aí em negrito. E o texto e a fonte aqui do autor. Arial 10. Tá? Onde você pegou a fonte? Tem alunos perguntando. Professor, posso pegar uma fonte aí de sites da internet? Olha. Os instrutores não gostam muito. Mas, se eu não encontrar em livros, é o que eu retire da internet. Tem que citar a fonte. Tem que citar a fonte. Professor, não estou encontrando figuras. Figuras, nesse formato aqui, por exemplo. Se eu colocar uma foto, é aceitável? É. É considerado figura. Isso aqui é uma tabela, ó. O que é essa tabela e qual é a fonte de onde você retirou a tabela. Esse aqui é um quadro. Esse é um quadro, ó. Lembrando aí das citações que você já sabe como fazer. Citações diretas curtas, citações diretas longas. E assim sucessivamente. Muito bem. É. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Maria, boa noite, tudo bem? É. Maria Boa noite Oi, boa noite Eu sou a Maria das Dores Boa noite Maria das Dores Recebeu lá o trabalhinho? Então, vi agora aqui meu e-mail Obrigada, viu? Eu estava até mandando uma mensagem Para agradecer Olha só, eu vou Eu vou trazer aqui o seu trabalho Para citar como exemplo Pessoal aí, tá? Tá, tudo bem Ó E talvez você Precisa acertar aqui, Maria Que for faltando aqui, ó Colocaram Campinas embaixo aqui, ó, 2020, tá? Tá E E Isso aqui agora, Maria, ó Não precisa colocar agora Tá Aí Campinas É Pode colocar a data aqui de junho, tá? Junho? Pode colocar o junho Pode colocar mais ou menos Pode colocar dia 14 de junho Não tem problema, não Tá? Que vai ser provavelmente Vai ser a semana de banca de TCC Tá Aqui você pode Aqui você dedicou, né? O trabalho, né? Você fez os agradecimentos Aí a epígrafe aqui Você pode colocar uma epígrafe De algum autor Se você quiser Aqui, ó Você vai colocar seu sobrenome Então, seu sobrenome é É de Oliveira De Oliveira Rosa Rosa é o último, certo? Então, eu coloco só o Rosa Rosa, isso E aí você vai colocar aqui, ó Maria das Dores de Oliveira Aqui, ó Tá o nome aqui, tá? Aqui, ó Ah, tá Certo? Aqui você vai escrever o título do seu trabalho Qual que é o título do seu trabalho? É Sobre A inclusão do A criança Ateia O processo de ensino e aprendizagem Do ciclo 1 Isso É aí que você vai colocar aqui Mas não é em letra maiúscula, viu? O título Aqui o título vai ser em letra minúscula, tá? Não vai colocar ele Não vai copiar ele lá Que eu vou jogar aqui Em letra maiúscula, não Tá? E nem grito Aí você coloca aqui O ano de realização Que é 2021 E o número total de folhas Vocês vão colocar Vocês vão colocar aqui Só quando tiver o total De todas as folhas A partir da introdução Aí é trabalho De conclusão do curso De graduação em pedagogia Nome da instituição Faculdade Anguera de Campinas Unidade Ouro Verde Cidade Campinas Ano 2021 Resumo O resumo Não é para fazer agora Não é obrigatório fazer agora Eu acho que eu já até Refleti com o resumo Já até falei Sobre a utilização O que eu tenho que fazer no resumo O resumo não é agora Abstract também não é agora Agora O que aconteceu aqui Ah, o seu trabalho Ficou as páginas em branco Ficou as páginas em branco aqui É onde eu tirei lá Que não vai ter figura Não vai ter tabela É Pode subir para cima, viu Maria Pode subir tudo para cima Eu tenho medo Porque quando eu vou mexer Eu desformato tudo Tá Se você não conseguir Eu te acerto para você E aí você trouxe a introdução Você começou falando do trabalho Né Só que aí Você trouxe algumas perguntas aqui E eu fiquei querendo saber Aonde que está a pergunta problema Aí eu coloquei aqui Sendo assim Eu imaginei que esse aqui Fosse a pergunta problema Tá Como foi o papel do professor Em todo o processo Esse professor conseguiu incluir E ensinar essa criança Não sei Aí eu te mandei lá Maria, verifica se essa é a pergunta problema Tá Depois eu te perguntei Cadê o objetivo geral Porque você colocou só Dos objetivos específicos aqui Cadê o objetivo geral Te perguntei O objetivo geral Ele é o mesmo do primeiro Do Exatamente Então você tem que escrever aqui O objetivo geral Dessa pesquisa foi Compreender Tal, 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 tal E os objetivos específicos Que os trabalhos foram Você colocou aqui Então foram Dois pontos Tal, tal, tal Aí o objetivo No caso do meu primeiro O objetivo geral Tá assim Entender as mais diferentes Dificuldades encontradas No processo de ensino E aprendizagem Das crianças com TEA Isso aí Então esse é o objetivo geral Isso Tem que colocar no seu trabalho Escrever nele E aí os objetivos específicos Secundários Foi contextualizar O conceito do TEA Que é o transtorno Espectotista E a importância Da educação inclusiva Para o desenvolvimento Na vida escolar Isso Apresentaram que a literatura Aponta como principais Dificuldades para a aprendizagem Do aluno com TEA E relacionaram o papel Do professor Para o processo De inclusão Da criança com TEA São três Então você está falando De quatro aí já São três, viu? Os secundários? Isso Os específicos aqui São só três Não é quatro não, tá? Não Deu quatro Porque eu falei o primário O primário é Então Então é só três Só três Ah, tá Deixa eu ver Se eu tenho Se eu trabalho Do ano passado Deixa eu ver aqui Pedagogia Tenho sim Tem o seu trabalho Aqui do ano passado Você colocou só três Vou até trazer O seu trabalho Do ano passado Aqui Só para o pessoal Ver como é que faz Para quem está fazendo O trabalho Ó Ó Esse aqui É o seu trabalho Do ano passado É Vendo aqui Ó Ó Pergunta problema Tá aqui Ó O objetivo Faltou geral Lá Ó E tá aqui Estão os três Específicos Ó Certo? Tá Mas então Agora Nesse um Só vai entrar Esses três Último Só esses três Aqui ó Então Aqui Onde você Colocou É Os objetivos Específicos É Você Tem que Ó Você tem que falar Do primeiro Você tem que falar Que é o primeiro É esse aqui Esse aqui É o primeiro O segundo E o terceiro Por quê? Porque esse aqui Lá na sua Fundamentação teórica Você colocou Aqui ó Esse seria Seu capítulo um Tá? Um breve Histórico Sobre o autismo Deixa eu pegar aqui Vamos botar No seu TCC2 Pessoal Estou usando O trabalho Dela aqui Mas o trabalho De vocês É praticamente Igual Isso Tá? Opa Não é esse Espera só um minutinho Que não é esse Estou pegando O trabalho Errado Vou fechar Aqui Ó Aqui ó Preciso dar uma verificada Por isso que eu nem verifiquei Ó Tá? Aham Então verificada Deixa eu abrir Seu outro TCC2 Aqui TCC1 Deixa eu só verificar Aqui no TCC1 Bom Tá certo Você trouxe certo O título O título Tá certo Pode ser que a tutora Pede pra você Fazer um resumo Isso aqui Tá? Talvez Tire-se contextualizar Deixe só o conceito Do transtorno Do espectro autista Tá? Mas esse aqui É o seu primeiro capítulo E aí você Foi trazendo Ó Uma dica importante Maria Tomar muito cuidado Com parágrafo curto Tá? Ah tá Esse Júnior Editor-chefe Aqui da revista Autismo É Você pegou Isso aqui Alguma revista? Foi Certo É citar o ano Dessa revista Tá? Tá bom Aí o ano Eu coloco Na frente do Júnior? É Pode colocar aqui Ó Segundo Júnior Tá? É Coloco o ano Pode ser aqui Ó O ano Só que aqui Você colocou Entre aspas Essa citação Aqui ó Aliás Esse aspas Aqui ó Você começou Aqui Só que você Não finalizou Ah tá Aspas Você só coloca Quando você faz Uma citação direta Então essa aspas Eu posso tirar Pode tirar Porque não é Citação direta Citação indireta Ah tá Aqui tá certo Ó Tá Aqui tá certa Essa citação E aí Tá Eu só acertei A formatação Aqui você fez Uma citação indireta Não foi? Aham O correto Aqui você Colocar De acordo Com o Klein Com Com Essa é a forma Correta Ó Time 2010 Ó Uma citação indireta Que você fez Não foi? Aham Aqui tá certo Aqui não Aqui tá Correto Essa aqui Alonso Que vem Entre parênteses O Alonso Não O Alonso É fora Sempre sob o nome Do autor Agora aqui Eu achei que faltou Uma citação Aqui ó Você descreveu Um parágrafo inteiro Aqui Depois você vem Com o outro aqui O correto Era trazer Uma citação Aqui nesse meio Tá? Tá Certo Trazer mais uma Aqui ó Nunca escrever Dois Dois parágrafos Com autoria sua Sempre trazer Citações de autores Tá? Então assim Não está ruim Seu trabalho Só precisa acertar Esses detalhes aí Isso aqui pessoal Serve Pra vocês Também Tá? Porque eu estou falando Do trabalho dela aí Mas serve Pra Professor Opa A gente pode ir te mandando Conforme a gente for fazendo Pra Antes de mandar no Ava Pra você ir nos ajudando E dando umas correções Uns toques Com certeza Deve Sempre Desde o semestre passado Que Eu tenho aqui Uma enormidade Se vocês tiveram Tanto de TCCs Que eu tenho aqui Dos alunos Do TCC 2 Porque o TCC 2 É o TCC 1 Tem muitos erros Mas o TCC 2 É o que mais tem Olha aqui pra vocês Esse aqui é do TCC E o professor Quando a gente for fazer A apresentação no final É do 2, né? É do 2 Exatamente Você vai montar Esse aqui é tudo trabalho Nossa Trabalho do TCC De algum De alunos Que eu orientei já Ao longo aí, né? Fora Tem outros cursos também, né? Fisioterapia, não Deixa eu ver Pedagogia Pedagogia Semestre Semestre passado Psicologia Psicologia vai começar Esse semestre agora Contábeis Educação física Tá E aí Por cada curso, né? Qual que é o seu curso? É educação física Educação física? Isso Mas assim A gente Deve pegar Muitas informações Que estão no 1 E levar pro 2 É uma continuação Basicamente É uma continuação É uma continuação Do TCC 2 Sim Tá? Tem que Levar pra lá Com essa continuação Tá? Você tem trabalho O seu aqui, Matheus? Não, não Eu acho que No TCC 1 Eu não fiz as aulas Com você Não sei porquê Nem apareceu pra mim E agora Tô tendo só no 2 No 1 Eu mandava direto Pro tutor Eu fui batendo cabeça Mas até que No final Acabei com uma nota boa Legal Que bom Vinícius Eu sei que eu tenho Trabalho dele aqui Né, Vinícius? O meu tem sim Vinícius tá aqui Ó Tá aqui O trabalho do Vinícius Certo Foi isso aqui, né, Vinícius? Seu? Isso Então Mesma coisa, Vinícius É Levar pra lá Você pode fazer Uma pequena Contextualização Do tema Você pode levar Essa parte Daqui pra lá Tá, pode fazer Um resumão aqui Aí você tem O seu problema De pesquisa Você vai levar Pra lá Você vai levar O objetivo geral Depois você vai levar Os três objetivos Específicos Tá Ainda Ainda Você tem lá Você vai falar Sobre a importância Do trabalho Tá Você vai falar aqui Sobre A importância Da pesquisa Não Do trabalho Que é essa primeira Aqui Tá E aí você tem Aqui os seus capítulos Primeiro capítulo Você pode levar Essa parte Que você fez Pra lá Não tem problema E depois Complementar Com outros autores Segundo capítulo Esse aqui Esse aqui Já seria O 3 Esse é o 3 Esse aqui É o 2 Esse é o 2 Esse seria O primeiro capítulo Esse é o 3 E esse aqui E esse aqui é o 4 Lá no TCC 1 Lá no TCC 2 Tá A metodologia Você vai levar Lá pra introdução O cronograma não leva E você pode levar As referências Desses autores aqui Que não tem problema E você pode acrescentar mais Como você já tem A base de autores Você pode buscar neles Mais informações Trazendo para Ampliar a pesquisa No TCC 2 Tudo bem? Certo Pessoal As imagens O senhor recomendou mais Procurar de livro Porém eu tô tendo Um pouco de dificuldade De achar nos livros Pode Pode pegar no Pode utilizar no Pode pegar no Se não tá encontrando em livro Você pode pegar Do É Pode pegar de figuras na internet Mas o ideal, né É pegar de livros Ó Fala Ó Vamos entrar aqui, ó Só mostrar aqui Um trabalho pra vocês É Entrem aqui, ó No Google Livros Google Livros Fala Fala pra mim aí Uma figura Que você gostaria de achar Fala o tema O nome de uma figura Mais ou menos Pode falar Futebol Futebol Trocaram aqui Ó Futebol 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 Na ímã Bom Talvez Pode ser Que aqui Nesse livro Por exemplo Vou dar um exemplo Vamos supor que tem Algum livro Alguma figura Aqui, ó É um livro Só que aqui Eu não consigo copiar nada Só consigo Tirar citações E pegar as referências Do autor E aí Vamos supor Vamos ver se eu tenho Alguma figura Aqui Se ele colocou Alguma figura É um livro Que ele escreveu Né Ele foi contado A vida dele Então não é um livro Interessante Vamos ver se a gente Achar outro livro Duas da minha infância É Futebol Infância Talvez, né Vamos verificar Esse cara aqui É a mesma coisa É o livro Aqui está o referencial Biográfico dele Aqui, ó Aqui, ó Aqui você pode copiar E levar para lá Vamos verificar Se tem alguma figura Aqui Então, ó Você tem Vocês tem Uma opção Aqui no Google Livres Também Tá Tirar citações Aqui Você só não Não consegue copiar Mas você pode Citar autores Aqui Ele colocou Figura dele Se eu não Encontrar Aqui Eu posso Tentar achar Em artigo Figuras Ó Aqui tem Uma figura Vou dar um Exemplo Não sei se Vocês estão Vendo Essa figura Aqui Tá Tá Professor A citação Da figura Ela vai lá Embaixo Nas referências Ou ela vai Embaixo Da figura Você vai Colocar Embaixo Da figura Nas referências Também Ah, tá Tem que colocar Nas duas Situações Aqui, por exemplo Mas lá Quando eu coloco Nas referências Lá embaixo Não preciso citar Que é figura, né Eu coloco Como uma referência Normal Ou preciso Como uma referência Referência normal Tá Referência normal, ó Vamos pegar aqui É até bom você falar Aqui tem uma Tem um trabalho De um aluno De administração Ó Essa é uma figura Que ela trouxe Tá Ó Fonte Certo É o puloso Mas ela Né E aí Lá nas referências Ela vai citar Lógica Esse autor Pouso no trabalho, né Mas você tem Que você tem Que colocar Lá nas referências Para ela Aqui, ó Pouso Tá Aqui, ó Tá Lembrando que As referências É por ordem alfabética Agora Se você não encontrar E tiver que pegar De algum site Aí o ideal Que você É Ideal não Aí você tem Que trazer É É É Disponível Correta É Aqui embaixo Coloca aqui Depois, né E eu coloco O que é Onde você Encontrou lá A figura E disponível Em tal Site Outra coisa Também Muito importante Quando se coloca Uma figura Ó Colocou a figura Ó Figura 4 Certo Organização Funcional Ela pegou Da O Cristóforo A fonte Na imagem Acima Para ela Falar o que Que é essa Margem acima Então ela está Dizendo que Na imagem acima O autor, né De Cristóforo De moça Ou se você Encontrar a figura Lá na internet Você tem que colocar Na imagem acima De moça De moça O modelo Do organograma Da empresa Então você tem que colocar Tá vendo aqui, pessoal Ó Subtítulo Subtítulo 3.1 Título do item Ó Ó 3 É o título Esse é o título Aí ela criou aqui, ó No subtítulo Do item, ó Que é os métodos Utilizados para gestão E o controle de estoque E aí Aqui tem uma outra figura Ó Vai dar sequência de figura Ó Figura 6, ó Tá? Ó Então, ó Ela já tá Já faz um complemento aqui, ó Você tinha mostrado Tem um sumário Só para a figura, né? Perdão, perdão É Perdão, professor Desculpa, interromper Não, não Você tinha mostrado Tem um sumário Que é só para figura, né? Ele não é As figuras não vão no sumário Normal, é isso? Não Aqui, ó Aqui, a capa Contra a capa Página de rosto Resumo Lista de ilustrações Ah, tá Lista de ilustrações Tá vendo aqui, ó Figura 1 A página que ela está Figura 2 O que ela é E a única página que ela está Isso aqui você pode acertar Isso aqui você vai se fazer manualmente Tá? Ó No caso dela aqui não tem Ela colocou só figuras Mas tem que ter Tem que ter o Tem que ter a lista de figuras Beleza Beleza Então É dessa forma Que vocês terão que Se desenvolver O TCC2 É Deixa eu verificar aqui, pessoal Eu acho que não Deixa eu verificar aqui Ó Então Só Só para fazer um cumprimento Para vocês É O que tem que O que tem que entender Que o TCC2 É uma pesquisa mais ampliada Agora Tá Então vocês Têm que É Entender que agora Vocês irão fazer uma pesquisa Ela é mais Mais trabalhosa, né Tá Então aí Vocês terão que Desenvolver essa Essa pesquisa Mas aí vocês podem trazer Exemplos de figuras Que tem Que tem livros e artigos E também Se não encontrar As figuras Nos livros, né Tá Olha Deixa eu só Ver aqui O professor Um gráfico Entraria como figura Ou como ilustração Hã? Um gráfico normal Assim Ele entra como uma figura Ou como uma ilustração O gráfico? É O gráfico Ele vai entrar como uma tabela Gráfico? Não O gráfico entra como figura 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 Tá O gráfico Ele entra como uma figura Beleza Então assim É Ele entra porque A não ser que você for colocar A Você pegar lá do Do Se você pegar lá do 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 Excel Se você pegar ali Toda a classificação ali do Excel Aí ele vai entrar como Como tabela Entendeu? Você pegar os dados ali do Excel Ele entra como tabela Tá Entendi Ou Ou Entra como quadro também Entra mais como quadro Do que como tabela Se você for carregar os dados Agora se você for só colocar O Se você for colocar só o Só a figura em si Só ali O gráfico Aí ele entra como Aí ele entra só como figura E se você for trazer os dados Aí ele vai entrar como Como um Como um quadro Por exemplo O quadro é uma tabela Eu tô tentando trazer um trabalho De um aluno aqui Eu vou tentar trazer o trabalho Esse aluno Que ele mostra Que ele coloca figuras Aí ele tá É, travou Travou, travou, travou Não tem como Bom Eu queria trazer o trabalho aqui De um aluno De um outro aluno Que eu estou orientando Mas Não deu certo É Bom, pessoal Vamos lá Qual é a dúvida de vocês? Qual é a dúvida De vocês aí, pessoal? Ah, professor As principais Por enquanto Acho que vão surgindo Mas As que eu tinha Eu perguntei por enquanto Acho que durante o trabalho Vai surgindo bastante É Vai surgindo bastante Ó Agora Acho que agora Consegui Tem o trabalho De um aluno aqui Que é do semestre passado E ele já tá Tá bem adiantado No PCCD Tá Vou ver se eu consigo Abrir ele aqui Hum Salvou hein Agora Agora abriu Ó Professor Opa Desculpa Desculpa Até a ignorância É que eu tô Pra começar agora O 2 Até meio atrasado E A gente faz É do zero A gente não continua No mesmo arquivo Do TCC1 Não Você vai começar Com o Modelo do TCC1 Do TCC2 Mas você vai trazer As informações Que estão no TCC1 Tá Mas eu não Mas assim Eu vou praticamente Criar Começar um outro Puxando Algumas coisas Do 1 Algumas Não Muitas coisas Vai puxar Muitas coisas Ó Por exemplo Vou pegar aqui Trabalha esse menino Aqui ó Do Do Bruno Ó Eu tô orientando Agora Tá Ó Ensino E aprendizado De futebol Na infância Ó Só um erro dele aqui Mas eu não Não me preocupei Com ele ainda Nessa parte Ainda porque Resumo Introdução E abstract Não é agora Mas aqui ó Ele tem lista De figuras Ó Tá Então ó Sumário Ó Introdução Ó Contextualização Do tema A importância Do tema O problema O problema O problema Da pesquisa Tudo TCC1 Ó Objetivo Geral Ó Tá vendo aqui Objetivo Geral Sim Sim Tá E depois Os objetivos Específicos Ó E por fim A metodologia Aí ó Ele vem E começa a desenvolver O capítulo dele Ó O capítulo 2 dele Que é o primeiro Objetivo específico Ele vai trazendo Citações Ó Figura 1 Fonte Terceiro tempo Tá Aí ele vai ter que citar lá Tá Vai ter que citar lá Lá na referência dele Ó E aí Vai desenvolvendo Vai trazendo citações De autores Ó Ó Outra figura Ó Ó De acordo com a figura Acima Podemos concluir Que não apenas Esporte A prática Do futebol Na infância E aí por aí vai Ó Revista da mulher 2017 Essa é a fonte Vamos ver se tem Outra figura Aqui Ó Outra figura Figura 3 Ó Fonte Da hora dele Retirou a figura Tá E aí vai Desenvolvendo O trabalho Ó Tá Entendi Ó E aí vai dizer Ó Outra figura Figura Ó Fonte Da figura Ó Ó Ó De acordo com a figura Aí você tem que fazer um cumprimento Do que é a figura Tem que falar o que ela é Então de acordo com a figura Acima Pode se compreender E tal Ó E ele já tá indo Ele já tá andando Ó O trabalho dele Ó E falando Professor Eu quero acelerar Pra me terminar Um Ó E se dá só Ele tá indo certinho O trabalho dele Ó Ó Figura Tá Ó Trouxe figura Ó Fonte Ó Faltar pouco pra ele terminar Depois ele já vai entrar Nas considerações sinais Pouquinho coisa pra ele terminar Daqui a pouco ele termina o trabalho dele Ó Bora Tá vendo Autores que ele pesquisou Ó E aí pessoal Dúvidas Tranquilo Bom pessoal Vocês sabem como fazer citações Né Fazer citações direta Indireta Direta Direta longa Direta curta Então é saber utilizar Agora a metodologia Que vocês aprenderam TCC1 E trazer figuras E é que ser o trabalho Olha É um trabalho De educação física O trabalho do Bruno Tá E ele colocou Bastante figuras Ó Se eu falar pra ele Que ele tem que colocar Essas Referências Das figuras Tem que colocar Lá na referencial Tá E aí E aí você vai desenvolvendo Tá vendo E ele foi desenvolvendo O trabalho dele Colocou Enriqueceu o trabalho Com figuras Falou sobre a figura E vai trazendo E vai escrevendo o trabalho É fácil Não é fácil É trabalhoso Mas Ele já Você já tem As fontes de pesquisa Que vocês fizeram TCC1 Os autores Que vocês pesquisaram Vocês podem utilizar Os mesmos E ampliar mais autores Fazer mais autores E aí Tem mais alguém Com dúvidas? Maria 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 do Socorro Oi Boa noite Tudo bem? Tudo bem Maria Você está com dúvida? Marina Desculpa Marina Não Maria É Marina Dúvidas A gente sempre tem Muitas Mas Vamos Se ajeitando Aqui Certo Qual é o curso Seu mesmo Marina? Pedagogia Pedagogia Sim Está desenvolvendo O seu trabalho Já? Já Já estou Tá bom Então Antes de enviar Se quiser Mandar para o professor Verda É bom Sempre é bom Sempre é bom Sim Eu vou fazer Eu vou fazer Isso sim Fazendo as revisões E vou ajudando vocês Tá bom Tudo bem, gente? Ô, professor Opa É a Maria Das dores Oi, Maria Eu fiquei um pouco Perdida Na hora que você falou Onde eu tenho que pôr As perguntas Que é Do objetivo Específico É na É na introdução Na introdução Na introdução Ó Deixa eu pegar aqui Seu trabalho Ó Ó Aqui Lembra Que eu falei pra você Antes do objetivo específico Você tem que colocar o objetivo geral Então A situação Problema Não entra A situação Problema É antes Só precisa verificar Se esse aqui É a pergunta Problema Que está no seu TCC Um Porque a pergunta Do meu TCC É uma situação Problema É sobre É sobre Qual o papel do professor No processo de inclusão Do aluno com TEA Do transtorno Do TEA Que é o autismo Esse é Esse é o problema Então Esse que você vai levar pra lá Pra aquele local lá Ah, tá Precisa acertar Precisa acertar A pessoa fala Você tem alguns acertos No seu trabalho Como eu Como eu Ajustei bem rápido Aqui Eu não cheguei a verificar Eu falei Imaginei que seja Essa pergunta Problema Tá Porque aí no meu Eu coloquei só assim Aí como foi Quer dizer que você falou Que tinha que ser no passado Né No verbo Isso Como foi o papel Do professor Em todo esse processo Aham Passado Mas assim Correto é você trazer A pergunta Problema Que está lá No seu TCC1 Aham E aí Colocar aqui O objetivo geral Aqui Os objetivos específicos Acertar essa parte aqui Ah, tá Tá Então São poucos detalhes Que você precisa acertar E aí Acertar Oi E só pergunta Pra eu tirar a página Em branco Eu tenho que fazer o que? O meu ficou Ficou com duas páginas Em branco Onde eu apaguei Lá Onde era pra fazer A tabela E colocar as figuras Eu não vou pôr Aí eu faço Como eu faço pra apagar elas? Duas Deixa eu ver aqui Você tá com duas Vamos ver O que eu consigo aqui Vamos ver Opa Lícias de abreventuras Olha Eu já consegui É só você dar um delete Que você puxa lá pra cima É só você dar um delete Que você já puxa Ela puxa Puxa a página anterior Pra cima Aí a em branco Vai sumir? Vai sumir Vai sumir Tá? Vê o que você Vai tentando aí Se você não conseguir acertar Você me avisa Eu tenho medo de mexer E desformatar tudo Não tem problema não Eu apoio muito O negócio de internet É Não é fácil Mexer com o Word não Tá Mas é só acertar Esse detalhe Vai escrevendo em cima Só acerta os detalhezinhos Depois da formatação Eu mexo com você Se tiver problema Tá bom Tudo bem aí gente? Obrigada professor Tudo bem pessoal? Podemos encerrar a aula? Tudo bem Evandro? Vinícius? Tudo bem? Dá pra desenvolver o trabalho agora? Tudo bem Tranquilo Então tá joia gente Então desenvolvo o trabalho de vocês Tá? E aí vocês vão procurando o professor aqui Que a gente vai dar nossa força pra vocês Tá bom? Obrigado professor Tá bom gente? Bom descanso a todos aí Pra você também Obrigado